Vê o sol brilhar, basta olhar Seu olhar, me olhar feliz Para o mundo sem cantar, basta ouvir Seu cantar assim Feito um canto no ar Onde me vou perfilar Onde me vão me adorar E se acaso você for Meu amor, ao voltar vai voltar bem-vindo E qualquer que seja a cor de um pintor Vai pintar mais linda Percurro se não lhe achar Só a presença é você quem dá Pra viajar no segredo Fada, que ao me tocar me fez um rei Fada, mas sempre acerto Onde eu errei por nada Amor, eu errei de te perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Fada, que ao me tocar me fez um rei Fada, mas sempre acerto Onde eu errei por nada Amor, eu errei de te perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Para ver o sol brilhar Basta olhar teu olhar Me olhar feliz Para o mundo sem cantar, basta ouvir Seu cantar assim O cantor no ar O cantor no ar Todos que vão perfilar Todos que vão me adorar E se acaso você for Meu amor Pra voltar vai voltar bem-vindo E qualquer que seja a cor de um pintor Seu pintor vai pintar mais linda O rumo se não lhe achar Só a presença é você quem dá A viajar no segredo Salve, ponte, quintal, vambora Fada, não me tocar me fez um rei Fada, não me tocar me fez um rei Fada, não me tocar me fez um rei Por nada amor Realmente te perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Fada 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 que sempre acerta Sempre acerta onde eu ir Por nada amor Eu hei de te perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Vamos lá pro nosso lugar, né? Muito legal O meu lugar é caminho de algum criança Lá tem samba até de manhã Uma giga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança no mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus pintos e seres de luz Bem perto de Rosado Cruz As caduras mais no virajar O meu lugar é sonho, é paz, é prazer O seu nome é que eu vou te dizer Que saí da Tureira Lá tem samba até de manhã Lá tem samba até de manhã O meu lugar é sonho, é prazer O meu lugar é secado de luta e suor Esperança no mundo melhor E cerveja pra comemorar Lá tem samba até de manhã O meu lugar é sonho, é prazer O meu lugar é seu pintos e seres de luz É bem perto de Rosado Cruz E as caduras mais no virajar E as caduras mais no virajar O meu lugar é sorriso, é paz, é prazer O seu nome é doce, 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 doce Que eu tive por lá Tá difícil eu esquecer O seu lugar é eterno no meu coração A sua reta traz inspiração Pra cantar e escrever O meu lugar é sorriso, é prazer Ai meu lugar E não viu o dia lá dançar Com o mar e o terreiro vencer E ainda tem jogo, a noite do ar Ai meu lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira 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 Onde a vacina está em caderno Madureira Madureira E cada esquina pode ir embora Tem Madureira Império e Portela também são de olhar Tem Madureira E no mercadão você pode comprar Por uma pensinha você vai levar O dengo de sonho pra quem quer sonhar Tem Madureira E quem sabe nem Você até pode enxergar Tem jogo de lona, caipi de milhar Curaco, suega, boteiro, vassar Tem Madureira E uma vezinha Você é bosta, fazê No jogo de lona, caipi de milhar Pelos sete lados Alô chapinha, eu vou te cercar Tem Madureira Coisa linda, é foguinho Madureira